Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sayuri, seja bem-vinda ao nosso canal. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma bagunça nossa. Hoje eu vou ensinar uma carne de porco temperada feita na panela de Gohan, aquela panela que faz arroz. É muito fácil, muito prático de fazer. Eu conheci bastante vezes lá no Instagram e todo mundo adorou. E eu vim aqui hoje para mostrar para vocês como que eu faço. Vai poucos ingredientes, nossa, e fica uma delícia, é muito rápido de fazer. Então, vamos lá para os ingredientes. Tem seis batatinhas já cortadas em cupim, assim, pode ser cupim bem grande, assim grande. Eu tenho três cenouras também picadas e aqui tem um bloco de castelha de porco. E vamos usar para temperar arisco completo e sazão para carne. Aqui eu tenho dois sachetes e sazão para carne. Então, esses são os ingredientes que nós vamos usar hoje. Para preparar é bem simples. Eu vou furar, assim, um pouquinho com a faca para o tempero poder entrar dentro. Então, você pega só a faca só e dá uns furinhos neles para o tempero poder entrar. E do outro lado também. O meu aqui eu estou usando o que tem osso, mas vocês podem usar o sem osso. E aqui vamos colocar o arisco. Como o meu é um bloco, vou usar bastante arisco. Para poder entrar bem aqui na carne. E o sazão também, eu vou usar a metade. Aí vocês colocam para os dois lados. E pronto, a carne já está temperada. Agora, nós vamos usar a panela de gohan. Na panela de gohan, vocês colocam a carne. Coloca toda a batatinha. A cenoura. Fica bem cheinha. Aí, por cima, eu vou colocar o resto que sobrou do sazão. Pronto. E assim está pronta. É só você colocar na panela de gohan para cozinhar. É só você colocar. E colocar para cozinhar no modo normal. A panela vai ter o modo normal e o modo rápido. Então, nós pegamos e colocamos no modo normal. E assim ficou pronto. Eu cozinhei duas vezes na panela de arroz. E agora eu vou tirar para mostrar para vocês. Que delícia! Ficou assim a carne de porco cozida na panela de arroz. Aí, se você tiver salsinha, só para decorar só. Aí, vocês podem colocar assim no final. Para deixar bem bonitinha. Ah, que gostosa! Nossa, a batatinha está bem mole também. Nossa, é uma delícia! Então, eu vou cortar aqui um pedacinho para mostrar para vocês. Nossa, está com uma cara tão boa. Ah, está bem molinha. Dá para vocês verem assim. Nossa, ai, está molinha. Então, vamos experimentar. Nossa, está com uma cara bem gostosa. Olha só. Uuuh, que delícia! Então, comenta. E aí, ó. Você vai pegar a cenoura? Está quente? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem que pegar e comer a carne. Hum! Nossa, o tempero está bem. Está bem gostoso. Entrou bem assim na carne. Nossa, é uma delícia! Nossa, está bem molinha. Hum! Está bom? Está gostosa? Não me engano, não me engano. O que você quer? Quer a batatinha também? Nossa, a batatinha. A cor dela. Nossa, vai ter misto, né? A batatinha também. Nossa, está com uma cor bem gostosa. Nossa! Está bem molinha ela. Hum! Hum! Nossa, que gostoso! As batatinhas que ficam no fundo assim, pegou assim bem o sabor da carne. Nossa, ficou muito bom! Uma delícia! É bem fácil e bem rápido de fazer. Então, a receita de hoje foi... Então, a receita de hoje foi... A receita de hoje foi... Costela de porco cozida na panela de arroz. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!